Massa, salve, bom dia, galera. Diferente do meu teste do resto da galera, não preparei nenhum tipo de slide. Eu costumo fazer minhas falas mais em caráter mais expositivo, sem muito planejamento de tópicas a serem seguidas, propriamente ditas. Então, peço tantas mãos de desculpa por não ter caráter de referência visual para a galera que vai estar vendo, tanto presencialmente quanto online. Mas, me apresentando rapidamente, para poder dar decurso à apresentação propriamente dita, eu sou psicólogo clínico, formado pela UFPE, e sou atualmente mestrando em filosofia, estudando as influências do pensamento filosófico de Fanon para a psicanálise. E uma das coisas com as quais eu me deparei, quando estava escrevendo a minha dissertação, que está em curso agora, é de algumas influências para o pensamento de Fanon que a gente não escuta falar comumente. Fanon é marcadamente conhecido por conta de seus escritos aceitados, principalmente das críticas ao colonialismo, sobre a questão da violência e o seu papel revolucionário enquanto forma possível de ser utilizada na luta e de emancipação do sujeito subalternizado, e sobre as influências do que a gente tem hoje em dia como colonialidade para a psique humana, em especial para a subjetividade negra. Só que dentro dessa análise que se faz comumente do texto fanoniano, isso é uma coisa que o Davidson Faustino faz e retoma num de seus livros, que é Frans Fanon, revolucionário particularmente negro, e mais à frente, em um livro que é uma consequência dessa tese de doutorado, que é Por que Fanon? Porque agora as influências do pensamento de Frans Fanon no Brasil atual, assim, do porquê lê-lo, é de como se leu muito mal o Fanon ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, desde a sua recepção, principalmente por conta dos marxistas através dos condenados da terra, ou seja, mais a posteriori, por conta dos pós-culturalistas e fenomenólogos, através do Pé-Negra e Máscaras Brancas. Só que antes desses escritos, que são os mais famosos dele, havia um que é pouco conhecido, pouco debatido, pouco falado, e que traz consigo algumas das resoluções que Fanon vai desenvolver ao longo de sua obra como um todo, que é esse livrinho daqui, que é O Olho Se Afoga, Mãos Paralelas. E são dois contos escritos como teatro filosófico, a época em que Fanon tinha saído da Martinique e foi morar na França, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, onde ele havia lutado, inclusive, pela frente da libertação francesa. Mas, no começo do Pé-Negra e Máscaras Brancas, logo no início do livro, ele fala que aquele livro deveria ter sido escrito três anos antes, mas naquela época, algumas verdades ainda queimavam demais e não conseguiam ser colocadas em palavras o suficiente para que pudessem ser passadas à frente. Ou seja, que não podia ser escrita da maneira como ele gostaria. E os livros que foram escritos três anos antes do Pé-Negra e Máscaras Brancas é justamente os dois contos, O Olho Se Afoga e Mãos Paralelas, que, inclusive, ambos estão incompletos, faltam pedaços. O Olho Se Afoga falta um dos atos e Mãos Paralelas e Mãos Paralelas, praticamente todos os atos têm pedaços incompletos. Mas qual é a questão que chega no pensamento de Fanon? Estão seguindo me ouvir ou caí aqui? Não, tu não caiu. Pode continuar. Estamos te ouvindo. Dei uma travada aqui na tela. Perdão. Mas o ponto onde o pensamento de Nietzsche chega para Fanon, e isso é uma coisa que vai ser primeiro percebido pelo Robert Young, que é um dos escritores pós-estruturalistas que mais escreveu sobre Fanon dos anos 80 e anos 90, tem que ver com o lugar de apreensão que Fanon estava se colocando nessa espécie de conteúdo filosófico. Em O Olho Se Afoga, a ideia central de Fanon é de fazer uma espécie de exorcismo pessoal, trazendo à tona a questão da impossibilidade de se fazer valer no mesmo corpo enquanto um sujeito branco e um sujeito negro ao mesmo tempo. Em nenhum momento no texto, propriamente dito, ele colorifica o sujeito negro, mas ele aponta o sujeito branco dentro da sua virtude, fala de seus belos cabelos louros, fala de seus belos olhos azuis, mas a sua contraparte na peça nunca é descrita a partir do corpo propriamente dito, mas é descrita a partir de um lugar ou outro, é descrita a partir da negação da brancura que se faz existir enquanto sujeito negro. Então, nesse sentido, o primeiro dos contos, que é O Olho Se Afoga, o Fanon vai estar escorrendo um pouco sobre esse lugar do eu frente ao mundo. Então, é de um reconhecimento de um abismo que existe, que é dessa impossibilidade de se fazer enquanto um sujeito na exata medida em que ele vem previamente cedido. A ideia é essa que vai ser melhor desenvolvida pelo Fanon. No Pele Negra, Mascaras Brancas, especialmente no capítulo 5, no A Experiência Vívida do Negro, e finalmente terminada só nos Condenados da Terra, no capítulo 1, quando ele vai falar sobre a questão da violência e do lugar do colonizado. Só que tem uma outra questão nesse texto, é que é onde a gente entra com o Nietzsche, que tem que ver com essa sequência descrita do Fanon, que é não no Olho Se Afoga, mas em mãos paralelas. Se no Olho Se Afoga, o Fanon resolve um dilema interno sobre o que é existir enquanto negro frente à impossibilidade de realização plena do próprio corpo, em mãos paralelas, que é uma peça mais voltada para uma dinâmica teatral grega, que é uma tragédia, e o Fanon vai resolver uma questão que é central. O que é o lugar de lutar para o sujeito? Ou melhor perguntando, como o Robert Young coloca fazendo a leitura do Fanon, o que é que tensiona um indivíduo cindido a buscar a revolução como forma de fazer uma volta no mundo para que o indivíduo negado abocanhe a existência? E uma coisa que dá para perceber da relação do pensamento de Nietzsche com o Fanon tem que ver com um trecho específico, quando o Fanon coloca que foi Nietzsche quem descobriu no campo da psicologia que o ressentimento despertado pela impotência sob a ação da vontade de poder, mesmo na impotência, pode se tornar criativo, engendrar valores, ideias, ideais e interpretações. Nesse trecho, o que o Fanon está colocando é que existe um lugar de impotência que se faz no sujeito negro frente à impossibilidade de se fazer enquanto sujeito, de uma realização plena do próprio corpo. E isso gera consigo um lugar de ressentimento dada a conotação de assimilação que se tem no esquema corporal de formatação da negrura enquanto uma corruptela, ou seja, algo que não se realize em si mesmo. Então, o lugar de realização possível que se dá para o negro nesses termos, e é o que o Fanon coloca nos mãos paralelas, tem que ver com a luta. Mas não pode ser a luta somente de um, porque a luta de um frente ao mundo enquanto a potência de eu para a realização, ela não é suficiente para modificar o caráter de estruturação da realidade. É algo que o Fanon está denunciando o tempo todo, utilizando muito do trecho, trecho, no texto do seu professor Emetua M. Cezé, que escreve um discurso sobre colonialismo, de como a colonialidade é não somente uma ruptura, mas como também uma interdição que não permite que o negro exista em termos práticos. Então, o que seria essa influência do pensamento nittiano em Fanon em termos mais objetivos? Tem que ver com a questão da vontade e de potência, de como somente a partir da percepção de si com relação ao mundo no abismo do existir, que não tem que ver somente com a questão existencial, e essa talvez seja a chave de virada mais sensacional do pensamento de Fanon a essa altura, mas sim com a questão epidérmica que determina a existência. Ou seja, não há um corpo não encarnado ou suficientemente corporificado que possa ser pensado obstante da sua raça. E se as coisas ardem, tem que demandar ou demanda-se um lugar de eu de ruptura para o mundo que se direciona a partir de uma vontade, uma vontade de poder em termos nittiano, de tornar criativo, de modificar o status quo da maneira como ele se organiza de forma vigente. Então, a partir desse trecho, consigo é perceptível perceber uma influência direta do pensamento de Nietzsche dentro da sua proposição de ruptura do real no momento para o direcionamento para o mundo do outro, da forma como Fanon começa a organizar o seu pensamento. Obviamente, Fanon vai dar direcionamento aos outros para essa vontade de potência que o Nietzsche não atesta. O Nietzsche não pensava em termos de revolução no sentido armado ou como Fanon mais para frente acabou colocando em termos marxistas de pensar a revolução no termo da dialética frente ao processo histórico material no momento, mas tem uma abertura a partir do seu pensamento. E acho que é mais isso que eu sustento. Era uma fala mais rápida mesmo. Era um pedaço de um dos capítulos da minha dissertação, mas de poder estar atestando de como alguns atores que, como muito, a gente não coloca eles para dialogarem, às vezes acaba tendo algum tipo de influência entre si. Então, só a guisa de conclusão, na peça, ela se encerra quando o Epítolos faz a revolução na ilha e as pessoas não aceitam o lugar revolucionário que ele havia imposto, porque não foi uma revolução construída juntamente com todas as populações na ilha de Creta. Foi imposta por um ao matar os tiranos. E a conclusão que o Fanon tira de tudo isso é que, por mais que exista a potência de um para modificar o mundo, se ela não for construída em coletividade, se ela não for construída em conjunto de toda uma organização popular, ela não vai ter valor prático, porque ela vai ser a utopia de um tentando se colocar enquanto um real para com os outros. E é daqui que se tem a influência de Nietzsche para o Fanon da vontade de potência, no próprio texto ele já rompe com ele dizendo que, beleza, não é somente um de tal qual Zaratrusta faria que possibilitaria uma modificação radical da estruturação tanto linguística quanto material do mundo. É um processo que demanda coletividade. É isso, galera. Ótimo, então. Muito obrigado, Gilbert. Abrimos tempo, então, para perguntas do público presencial ou quem está online. Alguém? Quem está online e não tem pergunta? Alguém? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Se o Gilbert puder, toda a tua apresentação eu fiquei pensando sobre e qual é que seria a concepção de cultura do autor esse? Porque tu comentaste ali que teria essa distinção entre, sei lá, uma perspectiva nietzscheana, que teria todo um agir mais individual a partir do Zaratustra, mas, ao mesmo tempo, tem toda a questão simbólica da ação humana. Enfim, eu fiquei pensando sobre qual é que seria a concepção de cultura dele se tu pudesse falar um pouquinho sobre. Muito obrigado. Gilbert? Massa, a cultura em Fanon não tem que ver somente com os aparelhos culturais no sentido dialógico ou linguístico do termo, saca? Quando a gente pensa cultura em Fanon, a gente pensa num aparato de sobredeterminação que é algo que é permeado na sociedade, ou seja, cultura enquanto consequência de processo histórico. Então, para a Fanon, a cultura não vai ser somente a questão dos jogos, da linguagem, das relações entre os sujeitos, tem que ver com dimensões de ordem material, porque a chave de abertura para a Fanon de compreensão da realidade não tem que ver com a representação do real. ela tem que ver com a consolidação de um estado de negação que é prévio à representação do mundo, ou seja, a própria construção do real se dá de maneira deturpada frente à interdição colonial. Então, pensar a cultura em Fanon, e acho que o Antônio faz isso muito bem, muito melhor do que eu faria aqui, inclusive, que é o Paul Gure e o próprio Lewis Gordon, talvez principalmente o Lewis Gordon, que são dois autores e leitores de Fanon, eles colocam que, de forma consoante, a cultura para Fanon é um lugar de realização das exposições humanas que é consolidada de forma violenta através do colonialismo e que não pode ser reduzida a um caráter puramente representacional, saca? Então, quando a gente fala sobre essa questão de romper com a forma vigente de organização social... Caiu a conexão dele? Travou aqui. Ah, que pena. Será que ele volta? Ah, voltou. Gilbert? Opa, acho que caiu aqui rapidamente. Só para concluir... Vou te ouvindo. Sim, só para dar... Só para concluir. Essa questão de pensar a cultura enquanto um ambiente de disputa. E essa é a... Talvez a conclusão nesse sentido que direciona a Fanon para perceber que a questão da cultura propriamente dita tem que ver com a consolidação de processos ou outros de ordem de interdição. Tem um texto do Fanon especificamente só para concluir que é racismo e cultura na contemporaneidade. É assim, ele discorre sobre esse lugar de pensar essa cultura para além do caráter representacional dialógico. Enfim, há uma fala dele no Congresso das Raças em Roma, se não me engano, em 1948, alguma coisa assim. E foi quando ele ficou bastante conhecido inclusive no meio de negritude. Ótimo. nós temos tempo para mais uma pergunta rápida ou algum comentário. Alguém? Não? Bom, então, muito obrigado, Gilbert. Nós temos tempo home e vens, amos . Obrigado.